Nemesis é a deusa da vingança e da justiça retributiva. Ela é frequentemente retratada como uma figura misteriosa e implacável, que punia os mortais que desafiavam a ordem e a justiça divina. Ela era uma deusa alada e por vezes segurava uma espada. A origem de Nemesis remonta aos primórdios da mitologia grega. Ela é filha de Nix, a deusa da noite, e de Érobo, o deus da escuridão. E desde o início, Nemesis era vista como uma força poderosa e indomável, que mantinha a ordem cósmica em equilíbrio. Ela era tida como uma aliada de Zeus, que a usava para punir os mortais que desafiavam sua autoridade. A retribuição divina era uma ideia central na religião e na cultura grega antiga. Os gregos acreditavam que os deuses estavam envolvidos na vida dos mortais e que puniam aqueles que desobedeciam suas leis ou violavam a ordem divina. A retribuição divina era vista como uma forma de manter a ordem cósmica e garantir que os mortais respeitassem a autoridade divina. E era papel da deusa Nemesis exercer a justiça divina. Na mitologia grega, Nemesis era responsável por garantir que aqueles que se comportassem com soberba e arrogância fossem devidamente punidos, muitas vezes fazendo-os cair em desgraça ou experimentar uma reversão da sorte. Ela também estava associada à vingança, principalmente contra aqueles que cometeram crimes violentos ou traíram outras pessoas. E um castigo especial era atribuído para aqueles que traíram amigos ou familiares. Apesar de sua reputação temível, Nemesis também era vista como uma deusa justa. Dizia-se que ela era imparcial em seus julgamentos e suas punições eram consideradas apropriadas e merecidas mesmo quando pareciam cruéis. Um dos mitos mais conhecidos associados a Nemesis é a história de Narciso. Narciso era um jovem mortal de grande beleza que desprezava o amor e a admiração dos outros. Ele acabou sendo vítima de um feitiço lançado por Nemesis que o fez se apaixonar por sua própria imagem refletida na água. Narciso passou o resto dos seus dias olhando para sua própria imagem. O mito de Narciso é frequentemente interpretado como uma alegoria sobre arrogância e vaidade, que são características que a deusa punia com frequência. O mito de Nemesis influenciou a forma como os gregos viam a justiça e a vingança. Na sociedade grega antiga, a vingança era vista como um aspecto essencial da justiça. E a ideia de que os mortais deveriam ser punidos por suas transgressões era amplamente aceita. No entanto, Nemesis acrescentou uma dimensão sobrenatural a essa ideia, sugerindo que as forças divinas também estavam envolvidas na manutenção da justiça.